Achas que o verão é só soar sem fazer nada? Faz qualquer coisa. Entra em grande na praia. Estenda toalha sem stress. Mergulha a pró. Pede a tua bolinha de berlim. E gasta bronzeador à vontade. No Canal Hollywood. A ação não tira férias. Verão de ação. No Canal Hollywood. No Canal Hollywood.